Mas eu não te dei o colar com segunda intenção, filha. Foi uma coisa dada de coração? Até aí tudo bem, mama. Eu acredito que a senhora realmente tenha dado de coração. Mas não vem me dizer que não tem nada por detrás, porque tem, mama. A senhora me deu esse presente porque quer que eu seja bastante feliz no meu casamento, não é isso? E o que tem de errado uma nona querer a felicidade da neta? Vocês dois aí, tem alguma coisa de errado nisso? Eu ainda não acabei, mama. O que eu quis dizer é que esse presente representa a felicidade, o tipo de felicidade que a senhora quer para mim. Mas não a felicidade que eu quero para mim. Você fala de um jeito que eu não entendo, filha. Quer falar mais claro, hein? Você está ofendida com o meu presente, é isso? Magoada comigo? O que me magoa, mama, é a senhora querer dirigir a minha vida como a senhora faz com todo mundo. Não, não, eu não faço isso. Você está enganada? Não mesmo. A senhora tem certeza, dona Vitória? Eu já soube que a senhora pediu, mandou o Ciro ficar longe de mim. Ué, porque ele não é o teu noivo? E você é uma moça noiva? Não fica bem se aproximar de um homem que não é teu noivo? É isso que eu digo, mama. É aí que a senhora tenta impor a sua vontade. Pois saiba que eu já sou bastante adulta o suficiente para escolher as minhas amizades. Aliás, a senhora sabe disso. Eu ia devolver o colar, não é? Então me dá. Eu vou te dizer uma coisa, filha. E faia atenção, porque eu não repeto duas vezes, é? Se você quiser ser leviana, tira antes esse sobrenome do Junquetti. Eu não entendo, mama. Eu não entendo por que todo esse orgulho. Já fez o que veio fazer. Vai para casa, filha. É melhor não dizer mais nada, antes que se arrependa. Eu estou indo, mama. Mas antes eu quero dizer uma coisa para a senhora também. Os tempos mudaram. Não tente me educar como a senhora fez com a minha mãe. Pode ser que a Luísa aceite isso. Mas eu não aceito. Eu acho que já está na hora da senhora parar de escolher os maridos para as mulheres dessa família. Está na hora da senhora parar de escolher os genros e os homens todos dessa família. Aliás, a senhora já devia ter feito isso. Já devia ter visto que errou quando escolheu meu pai para marido da minha mãe. Se errou, mama. Para. Para, por favor. Quem sabe a minha mãe não seria uma mulher muito mais feliz se ela mesma tivesse escolhido o marido dela, não é a senhora? Não acha? Quem sabe ela não seria uma mulher mais alegre e não seria aquela pobre coitada que está sempre fechada dentro do apartamento. Sempre sozinha. É isso que a senhora está querendo fazer comigo e com a Luísa. Só que comigo, mama, a senhora não vai conseguir. E não adianta vir com esse papo furado de orgulho, de tradição, de um quete. Porque toda essa pose de grande família, de tradição, não trouxe felicidade para nenhum de nós até agora. Por fora, nós estamos sempre rindo, sempre alegres, sempre muito felizes, mas... Mas por dentro, dona Vitória, por dentro, essa família que a senhora tanto preserva não passa de um bando de infelizes. A senhora sabe o que todos nós somos, dona Vitória? Nós somos um bando de hipócritas. A senhora é 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 um bando de hipócritas.